Fabiana Justus celebrou seus 38 anos de vida com uma mensagem repleta de gratidão e reflexão sobre os desafios e as conquistas que marcaram sua jornada recente. Em suas palavras, ela expressou um profundo agradecimento pelas lições que aprendeu, especialmente após atravessar um período de dificuldades. Hoje celebro não apenas meus 38 anos, mas também os cinco meses desde o meu renascimento, escreveu Fabiana, referindo-se a uma fase de superação e crescimento pessoal que a transformou profundamente. Rodeada pelo carinho de sua família e de amigos próximos, Fabiana compartilhou a alegria de estar presente e de poder vivenciar momentos tão significativos ao lado das pessoas que ama. Para ela, este aniversário tem um significado ainda mais especial, pois representa uma vitória sobre as adversidades e uma renovação do seu amor pela vida. Apesar dos obstáculos enfrentados ao longo do ano, Fabiana reconhece que este período a ensinou a valorizar cada instante, a descobrir uma força interior que ela nem imaginava ter e a se concentrar nas pequenas felicidades do dia a dia. Este ano me fez enxergar o quão maravilhosa é a minha vida e por isso comemoro com ainda mais intensidade do que nos anos anteriores. E aí